Música Sambista há 23 anos, o artista Júnior Rodrigues se destaca no cenário musical amazonense. Júnior já teve sucessos regravados pela tradicionalíssima Alcione. A música Casa da Mãe da Gente do álbum Partido Alto está no último CD lançado pela cantora. Júnior relembrou de sua época como vocalista do Asis do Pagode e ainda contou seus futuros projetos. Já em carreira solo. Quase a metade da minha vida no samba foi com o Asis do Pagode. Sou conhecido até hoje como o Júnior do Asis, mas estou com o meu trabalho solo já há 7 anos. Estou com esse primeiro trabalho, já com a previsão de entrar em estúdio no primeiro semestre agora de 2011. Já tenho um DVD gravado, não lançado, mas gravado ainda em Teatro Amazonas. E a gente espera cantar durante muito tempo esse samba para essa rapaziada ouvir. Júnior se apresenta no espaço Estação Cultural todas as quintas-feiras. E aos domingos o sambista homenageia o centenário Noel Rosa em show gratuito até 6 de fevereiro. Na Casa da Música Ivete Biapina, no centro de Manaus. Para conferir o trabalho de Júnior, acesse o site www.conexalvivo.com.br Júnior, acesse o site www.conexalvivo.com.br